Jornal da Manhã. Conexão Trindade recebe o convidado da semana. O convidado da semana. O jornal Conexão Trindade fez o convite e ele acatou o convite está aqui presente nos estúdios da noventa e três vírgula sete rádio Pop Brasil FM. Vamos conversar agora com o vereador Maurício Elias. Maurício, seja bem-vindo ao Jornal Conexão Trindade. Bom dia, meu amigo João Andrade, bom dia, minha amiga Taino Priscila, bom dia, meu amigo Jadiel Filho, quero agradecer esse espaço que a cada dia o cidadão fica mais esclarecido com os resultados do município, né? O motivo de estar aqui hoje é porque a gente fez um convite ao presidente do FUMAP na Câmara e os vereadores ficaram crastado, ou seja, a gente ia perguntar e a gente chegou lá, foi abordado assuntos totalmente diferentes. O meu requerimento era pra falar dois mil e catorze a dois mil e dezoito, ele foi falar de gestões anteriores que não tinha nada a ver, ou seja, politizou. A Rede Globo tá perdendo a chance de ter um grande ator aí atuando nas novelas do do seu cenário porque eu achei uma grande apresentação, né? aquele grande ator porque o que a gente abordou no requerimento, infelizmente o presidente do FUMAP não trouxe nada, trouxe a maneira dele, não satisfez a Câmara, os vereadores, não todos com exceção do vereador Quilon, mas alguns teve um que nem fez uma pergunta num num numa situação dessa que a a Previdência vem e os outros que fizeram a pergunta, como eu disse aqui com exceção do vereador Quilon que foi mais contundente da sua pergunta, parece que foi ensaiado, é como você se ensaiasse, né? E tu pergunta isso e eu já sei qual a parte que eu te respondo, agora tu fala meio alto pra pensar que tu tá falando sério, então é muito difícil a Câmara acatar esse tipo de coisa. Vereador, quem foi o autor do requerimento que solicitou a presença do gerente do FUMAP, o senhor Marcos Cocota? O autor do requerimento foi eu, eh João, primeiro porque o município sabe do desastre, quando a gente fala de déficit, déficit da Previdência, a gente não tá falando que foi roubado, não tá falando é que a Previdência deveria ter em caixa uma perspectiva de valor X e o presidente do FUMAP, muito inteligente, né? Não é, teve vereador que falou aqui, duzentos milhões, eu não quis em momento nenhum dizer que foi sacado, mas graças a Deus, ele ele declarou na Câmara que errou, né? Usou até o nome de sua mãe, que mas nós todos temos mães, o erro não justifica eu colocar o nome de minha mãe e simplesmente tá acobertado, não. O que ele teve foi uma omissão e ele ele disse na Câmara que só deixou de ser repassado quatorze milhões, então se a folha hoje é quase quinhentos mil, veja aí quantos quantos pagamentos do Fundo Previdenciário Municipal deixou, né? De ter em caixa. Então teve teve uma ausência dele de fiscalizar, o mesmo eh declarou isso na Câmara, ele disse que só só desfalcou os quatorze milhões porque não tinha recurso e só agora que ele veio, né? Depois que o Ministério Público faz uma representação, é uma representação, demorou muito a trazer o requerimento, demorou muito a trazer o requerimento, é tanto que quando ele trouxe o requerimento o Ministério Público já tinha representado, né? Já tinha representado a pessoa dele. Então, vai sofrer aí as punições, acredito eu, porque o Ministério Público fez bem amarrado o processo, né? E aí cabe o juiz acatar, é tanto que o juiz já acatou a primeiro portal de transparência, porque a a Prefeitura tem se omitido a dar informações e quanto tem cofre, quanto paga, quem quem são contratados, isso é muito grafo município. Vereador, nós vamos voltar só um pouquinho mais ao início, eu quero que você fale sobre a questão de competência, tá certo? O vereador Maurício Elias entrou com o requerimento e esse requerimento foi aprovado na Câmara. Esse requerimento solicitava a presença, ele solicita ou ele intima? O que é que acontece com essa questão desse requerimento? O o o agente público é obrigado aí a Câmara prestar esclarecimento quando é aprovado dessa forma? Com certeza, o secretário, né? E qualquer outro funcionário da Prefeitura, ele não comparecendo e até uma pessoa que terceiriza é serviços, ele tem de prestar serviço porque quando a população paga, ele tem de ser bem esclarecido com a sociedade, porque a sociedade tem de saber pra onde tá indo aquele dinheiro, como está sendo gasto, se tá sendo retribuída a sociedade, né? E ele demorou muito, pra você ter uma ideia, ele só vê aparecer após uma denúncia do Ministério Público, ou seja, ele quis politicar, politizar a situação, querendo dar uma interpretação totalmente mentirosa pra sociedade, entendeu? Que não cola mais, eu até duvidei lá, disse, olha, na página do Tribunal de Contas e na denúncia do Ministério Público tem isso, e vossa excelência tá dizendo o outro. Então, entre dois órgãos denunciantes e um presidente do FUMAP, eu sou mais acreditado nos dois órgãos que são mais, é, é, imparcial. Volto na questão de competência, caso o gerente do FUMAP não tivesse comparecido a Câmara de Vereadores, isso implicaria em alguma coisa? A Câmara, é, o presidente da Câmara, é obrigado a encaminhar o Ministério Público, representando, e aí ele sofre as punições, né? Pode ser demitido, algum vereador também pode se manifestar na demissão, pedir o afastamento dele, e é como eu digo, é, João, a gente, é, quando chama pra Câmara, é pra esclarecer sobre o assunto. Agora, por exemplo, terça-feira, a gente vai, é, é, ouvir a secretária do meio ambiente, vou sair só um pouquinho pra você entender. Certo, aham, é porque eu tô perguntando essa questão de competência, porque muita gente, às vezes, não entende, né? Como é que uma pessoa trabalha na prefeitura e ela foi convocada pelos vereadores, essa questão pro povo poder entender o que é que tem a ver prefeitura com a Câmara de Vereadores. Justamente, então, a secretária do meio ambiente está confirmando que vai terça-feira, mas é falar sobre o matadouro, clandestino, que não tem mais graça, a gente vai ouvir, vai, mas o Ministério Público já representou, né? Que graça tem a gente ouvir, a gente vai ouvir, vai, mas são assuntos atrasados, né? Porque fica dibrando a sociedade, mentindo pra sociedade, dando a sua versão mentirosa e lá na Câmara, era, seria interessante se ela fosse antes o Ministério Público representar, já tem as representações aí, sobre o lixão, sobre o matador do clandestino, então, são essas coisas que atrasa o poder público. Ô, ô, Maurício, a gente tá recebendo muitas perguntas aqui e é porque, assim, você foi convidado pra participar do jornal Conexão Trindade, tá certo? Então, qualquer outra pessoa que queira vir, é só mandar a a a manifestação de vontade, tá certo? Nós já estamos convidando também outras pessoas aqui para o jornal Conexão Trindade, eh, por questão de comunicação, estamos recebendo apenas perguntas por escrito, através do WhatsApp da rádio, Popo Brasil FM, e através do meu WhatsApp pessoal. Então, tá aí essa informação, não posso deixar de passar, e tem várias perguntas chegando aqui, inclusive perguntas enormes, mas eu vou ter que que limitar, vereador, por conta que o tempo aqui é pouco, né? Mas, é o seguinte, o pessoal tá perguntando aqui, eh, como se deu essa questão do levantamento, porque uma hora, uma pessoa diz que é um valor, uma outra hora, outra pessoa diz que é outro valor. Então, na verdade, qual valor é que está, eh, eh, sendo debatido na questão do FUMAP? Veja bem, João, eh, primeiro a gente vai falar que o Ministério Público entrou com duas denúncias, dois mil e quinze, dois mil e dezesseis. O gerente do FUMAP tem disse que não, disse que não tinha informações dos recursos do FUMAP antes dele, dele geriu o fundo, mas ele tem toda uma pauta, ele tem os empréstimos que, aliás, os parcelamentos que o FUMAP tem, que a gente pensava até que era um valor maior, mas são valores de trezentos mil, trezentos e quarenta mil, entendeu? Então, a outra gestão, se deixar de repassar patronal e outras coisas, quem tem a competência e quem tem de mostrar à sociedade o saldo dessa situação, se chama o gerente do FUMAP. Agora você passa sete anos gerenciando um fundo e chega na câmara e diz que não sabe, mas sabe que foi descontado da conta de fulano de Beltrano, essas coisas pequenas, tudo ele sabe, ele expôs dois nomes lá, que eu até disse que não cabia mais a ele. Falou da ex-vereadora Elbinha, né? Que foi pré-candidata a prefeita, que tinha uma uma situação com o Iozete, nessa época eu procurei Iozete, ela disse eu recebi o valor, eu recebi o valor, então se Iozete era prejudicada, quem tinha de denunciar era Iozete. É por isso que o Ministério Público arquivou o processo dizendo que era insignificante, era irrelevante fazer uma denúncia. Se a pessoa que estava recebendo, ela estava dizendo, não, estava indo para a conta dela, mas eu estava recebendo, irmão. Entendeu? Às vezes ela me dava até valores mais altos. Então fizeram a politicagem e o esclarecimento para a sociedade ficou zen, ficou zero. Eu acho que não pode expor as coisas, quer ganhar política de outra maneira, ganhe sem passar trem em cima. Ganhe com organização, sabe? Com a seriedade para a sociedade, né? Pegar nomes aqui, expor e ficar jogando a sociedade contra, que na verdade são coisas pequenas, que o grande, ele disse, quatorze milhões deixou de ser repassado para o fundo previdenciário. Então ele, se tem quatorze, ele tem que ter uma soma. O tribunal de conta, algumas vezes que a gente foi lá, os vereadores, eu, Serra Branca e Alain, tribunal foi bem claro. Aí agora tá sendo normal o o presidente dizer que quatorze milhões, não, só foi quatorze, só foi quatorze para um município desse, não, só deixou de repassar o patronal, mas eu mostrei lá que não foi só o patronal. Do mil e quinze faltou, das folhas de pagamento, trezentos e quarenta mil e agora em dois mil e dezesseis, treze mil do pessoal. Mas é o mesmo crime, você deixou de repassar, tanto faz ser da folha do patronal, como também da situação do presidente, entendeu? Agora doze horas e cinquenta minutos, também estamos recebendo aqui a pessoa do Marcos Cocota, acaba de chegar aqui, vamos liberar também cinco minutos pra Marcos Cocota, não é isso? Seja bem-vindo ao jornal Conexão Trindade, ele acaba de chegar aqui nos estúdios da noventa e três vírgula sete, Maurício Alias, vou passar pra ele, só porque ele ligou, tá certo? E pediu cinco minutos da entrevista. É, só lembrando que no requerimento. Peraí, cadê? Apertar de novo o botão aí, ok? Sim, agora sim, ok. Só lembrando que no requerimento que a Câmara fez, ela pede, ela pede o saldo, né? O saldo do FUMAP, deixa eu botar aqui bem rapidinho pra vocês verem. Pronto. Não, aguarda aí, peraí. Ela pede o saldo financeiro do FUMAP de dois mil e quatorze a dois mil e dezoito. Certo. Também pede a quantidade de aposentados e pensionista dos servidores licenciados. Também pede quais as empresas que prestam serviços. Foi questionado na denúncia do Ministério Público tem um valor de sessenta e quatro mil que tá dizendo que é sem licitação. Isso foi exposto lá. É, quais os funcionários da, que prestam serviço da casa, né? Informar se houve saque. E o é interessante aqui é que a, o requerimento, ele é baseado de dois mil e quatorze a dois mil e dezoito. Entendeu? Então foi assim, praticamente estrupado esse requerimento, né? Certo. E aí fica difícil de de você perguntar uma coisa, o presidente do FUMAP chegou lá e disse, expôs, quem tava se aposentando, não tem nada disso aqui no requerimento. Muito bem, Maurício, nós estamos agora doze horas e cinquenta e um minutos, temos exatamente nove minutos de jornal ainda, porque o jornal encerra pontualmente às treze horas. Vamos passar aqui o microfone para Marcos Cocota, acabou de chegar. Marcos, seja bem-vindo ao Jornal Conexão Trindade. Temos cinco minutos pra você, pra você entrar no debate e depois eu devolvo o tempo pra Maurício. Certo. É, boa tarde aos ouvintes da Pop Brasil FM e da Conexão Trindade. Olha, eu tive três horas e trinta minutos pra esclarecer esses fatos e foram esclarecer. Eu disse quanto era o saldo do FUMAP, eu disse quantas pessoas tinham cadastrado no FUMAP, eu expliquei as duas questões das empresas que o ilustríssimo senhor vereador foi que perguntou de uma das empresas, certo? E falei de tudo referente, certo? Agora, eu não vou admitir, é, eu ouvi, que eu liguei pra a Tatiana aqui, tava ouvindo, que eu acompanho. Certo. Todos os dias, certo? Vindo o meu carro dirigindo e ouvindo. O vereador dizer que eu fui mentir na Câmara. Isso eu não admito. Tá o vídeo aí, são três horas e trinta. Se o vereador tá dizendo que eu fui mentir na Câmara, ele pode pegar todas as informações que eu repassei e pode levar pro Ministério Público. Porque eu sou um mentiroso, se eu falei, passei três horas e trinta mentindo na Câmara, então tem argumento pra ir ao Ministério Público e falar, certo? Agora, a grande questão que eu acho que tem que explicar, não sou eu, é o vereador Maurício Elias, é o seguinte, eu degradei todos os áudios deles, os vídeos deles, de nove de fevereiro a vinte e cinco de junho. Todos, todos, no, através do seu blog, João Andrade, e através do portal Dorari, tá tudo lá, certo? Em várias exceções, ele disse o seguinte, ele disse que houve saque, disse que houve desvio e etc, etc. Só que o que chamou mais atenção, que eu e o prefeito fomos acusados disso, de duzentos milhões do Fumato. Quem trouxe a informação foi o vereador Maurício. Eu não tenho essa informação, eu disse na Câmara que o depo, o dez previdenciário, do Fundo de Previdência, de dois mil e treze, a final de dois mil e dezoito, encontra-se na prestação de conta, lá, no no ativo, no passivo circulante, é de quatorze milhões. Então, o vereador Maurício, ele vai ter que esclarecer pra população, porque foi ele que trouxe a notícia, que era duzentos milhões, que o próprio senhor João Andrade já noticiou aqui no seu jornal. Então, o vereador Maurício vai ter que explicar de quem são os cento e oitenta e seis milhões. E se eu falei da senhora Elba e da Silva Rodrigues, eu falei através de documentos, entreguei uma cópia a cada um deles, certo? A cada um deles eu entreguei uma cópia, certo? E tô pronto pra qualquer momento seja necessário, pra dar esclarecimento, a Câmara, Ministério Público, a qualquer um, a qualquer cidadão, certo? Então, queria deixar bem claro, certo? Não gostei por ele ter me chamado de mentiroso, disse que eu era um ator, ator não, vereador, eu sou professor, com muito orgulho, certo? Sou professor com muito orgulho, o senhor me conhece muito bem. Agora, ator não sou não, não aprendi ser ator não. E quando o senhor assinuou, quando o senhor assinuou, por eu ter falado a questão de minha mãe, eu nunca falei, nunca citei a respeitar a mãe do senhor, não. Sempre respeitei. O senhor sabe muito bem disso, que eu não vou falar aqui, quando o senhor me procurou lá, se em algum momento eu dei empecilho e resolver qualquer coisa. Porque eu tenho muito respeito por sua mãe e por todos os parentes de sua família. Certo? Até não, porque o senhor me chamou de mentiroso. O senhor me chamou de mentiroso. Então, o senhor tem que tomar cuidado, medir as palavras. Pronto. O senhor tem que medir as palavras, certo? Então, esclarece todo o seu requerimento, pegue o vídeo da minha fala, das três horas, das três horas, que o senhor vai ver, que tudo que o senhor colocou no requerimento, eu esclareci e muito mais. E eu não falei nada de maneira oral, tudo foi através de documento, certo? E meu muito obrigado. E toda a exposição do senhor. Agora eu quero dizer o senhor o seguinte, quando for falar qualquer coisa a respeito de mim, faça o seguinte, vamos falar frente a frente. Tá certo? Muito obrigado, Jardim. Muito obrigado pela participação de Marcos Cocó, tá aqui ao vivo no Jornal Conexão Trindade e também com o vereador Maurício Elias. Vereador. Meu amigo João. Estamos aqui com o tempo, né? A gente tem o tempo. Você vê como é o poder, né? Você vê como é o poder. Esse cara deveria ter tomado um suco de maracujá se ele vir aqui, porque ele chegou aqui e tomou conta do meu espaço, né? Mas tudo bem, poder é isso, acho que tem direito, quando eu digo mentiroso, é que tudo que foi pedido no requerimento, não foi abordado. Ele foi falar de quem se aposentou, eu não perguntei aqui quem quem tava aposentando, pegar uma pauta, pegar uma hora, ficar dizendo, entrou, é, é, saiu tanto, saiu tanto, ele não falou que entrou. Então, você só tem que confirmar isso aí. Quando eu falei da questão de mãe, foi ele que falou na câmara, né? Questão da mãe, porque tinha sido realmente deixado de informar, então isso não me isenta do erro não, rapaz. Pra você chegar aqui e falar alto nessa altura, achar que é o dono da cidade, não. Tem que tomar um sucozinho de maracujá pra vir pra aqui, porque eu tô normal. Eu sou zen, isso não, isso não me intimida, as denúncias vai continuar, quando você vem nervoso deste jeito, é por causa dessas denúncias do Ministério Público, não sou eu que tô dizendo mais, é uma denúncia vindo do Ministério Público, que tá aí no site do Ministério Público, não precisa mais a câmara dizer não, é, é, João Andrade. Tem denúncia de 2015, 2016, a, a promotora não quis nem pegar as denúncias da, da, dos vereadores da oposição, porque ela pediu ao tribunal de conta, que é o órgão competente de somar pra você, tá entendendo? Ela disse, não, aqui tá a denúncia do, 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 dos vereadores, tá, mas eu vou me basear pra amarrar o processo. Então, eu boto de novo, quem tá mentindo? Bota a sociedade aí, viu? Bota a sociedade, quem tá mentindo? É o Ministério Público, junto ao tribunal de conta, ou um órgão da prefeitura? Porque o Ministério Público presenciou a denúncia aí, o judiciário tá pra acatar. E, o tribunal de conta informou, ah, mas o tribunal de conta, essas contas não foi nem julgada. Sabe ele que a Câmara e o Ministério Público pode acionar o tribunal de conta a qualquer momento, pra que eles façam levantamento pra gente, que às vezes tem vereador que é ruim de matemática, eu mesmo sou um deles. Então, pra somar a coisa pública, quem tem essa competência, que dá a parte técnica, a Câmara, é justamente o tribunal de conta. Então, tá tudo baseado. Aí, você vem dizer, não, não aconteceu. Não, aí, não, eu só foi catorze milhões que deixou. Catorze milhões é um absurdo, meu amigo. Catorze milhões não é um real, não. Pro município desse aqui, que tá falido, as entradas, tudo deixei tá aí, imagina se tivesse catorze milhões nas entradas do município, nesse saneamento, nessas coisas que acontecem, não me intimido. Vou ficar, João Andrade, à disposição do jornal, quer debater, como ele disse aqui, de frente a frente, vem frente a frente, né? O grito dele, o grito da equipe, do prefeito, não me intimida. Não me intimida de maneira nenhuma, eu sou um cara transparente. E isso, viu? É mais uma coisa, o vereador tem essa liberdade de fiscalizar, ninguém, enquanto até o final do meu mandato, eu vou fazer isso, se tá incomodando alguém, faça o certo. Não deixe de fazer o certo, não, porque não eu fizer errado. E eu souber, eu vou pedir o seu espaço, eu vou dizer lá na câmara, e acredito que todos os vereadores. Obrigado, João Andrade, aí, por o espaço. Vereador. É, achei ruim por a, por a. Não, não, mas eu. Por a transmissão, que no espaço dele, eu também vou vir aqui, viu? E vou querer cinco minutos pra mim, desfazer algumas coisas que ele vai dizer também, né? Certo. Geralmente, nos convidados da semana, a gente libera vinte minutos pra cada entrevistado, tá certo? Sempre a essa, esse tempo de vinte minutos. Entrei em contato aqui com a direção da rádio, né? Por essa questão de, do fato ser uma novidade pra gente, né? Certo. Eh, e aí, a gente conseguiu mais cinco minutinhos pra você ficar, eh, pra compensar os cinco minutos que ele entrou na sua fala, tá certo? Aí, vereador, tem uma pergunta aqui de um morador da Vila São Pedro, do senhor Antônio. Ele está perguntando se o senhor, vereador Maurício Elias sabe quem é David, que foi contratado sem licitação, o que é que é do prefeito? Olha, eh, como é o nome dele? David. Não, a pessoa que perguntou. A pessoa que perguntou é Antônio. Veja bem, Antônio, o que me é que suspende a a a aliás, o que deixa é suspeito, é você pagar dezenove mil e quarenta reais a uma empresa pra prestar conta a um Fumapo. Entendeu? Não tô questionando se tá, eu acho muito, eu acho muito dinheiro, você exemplo, uma coisa que tem, eh, x funcionário, tem dois, dois empregos, como o presidente do Fumapo disse, e você pagar um montante desse a uma empresa, uma empresa do Ceará, com esse nome, né? Eu, eu, todo mundo diz aí que é parente do prefeito, eu não vou confirmar isso, mas David Soares, e ele não é nem sócio da empresa, a empresa era uma construtora, o presidente do Fumapo disse lá que mudou o, eh, o nome, agora foi vendido, as cotas delas, mas como é que você tem uma empresa de construtora e tanta empresa de contábeis no município e a região do Araripe, e você vai buscar só uma do Ceará, o Ceará tá ganhando muito da gente. Então, assim, quando eu falo a questão de ator, é porque a preparação foi boa, né? Mas não me convenceu. E não convenceu outros vereadores, porque a gente ficou castrado no tempo. Não tô aqui culpando o presidente da Câmara também, não. Eu tô dizendo assim, que não é interessante, é interessante a gente chamar a sociedade, é, pra ouvir um esclarecimento da coisa do dinheiro público, e o cara vai lá, como ele disse aqui, teve três horas e meia pra dizer da maneira dele, o entrevistado estava sendo era os vereador, pra dizer, ah, eu recebi, você recebeu as contas em dois mil e treze, meu requerimento é até dois mil e quatorze, se fosse pra falar das contas que eu peguei da época de Geronça, que a gente fez uma junção de conta, eu, o vereador Edivan, na época, e tinha muito documento que faltava, e a gente fez uma junção, Edivan sabe dessa competência que a gente teve, e mandou, mas os órgãos que não tinham a documentação todas, o tribunal disse, mande o que vocês tiverem. Pois não, João. Maurício, e se por acaso, se por acaso, depois desse, desse esclarecimento do, do senhor Marcos Cocota, gerente do FUMAP, depois de todo esse esclarecimento, é, o que, o que procede, qual o resultado desse procedimento, o que vai resultar de benefício para a população trindadense? Veja bem, João, eh, eu disse isso lá na câmara, o que o presidente do FUMAP precisa fazer, é um projeto de lei, com os parcelamentos, com os esclarecimentos específicos, não é dizer assim, tô querendo parcelar na previdência, sem o valor, como é que você vai, a câmara vai lhe dar um cheque em branco, fazer um parcelamento, e aí tem lá no projeto que foi, foi onde eu fui contra, você tava na, na, na câmara na época, tem parcelar as contas, as falta de contribuição dos funcionários, e outros valores, oxê, fomos ao tribunal de conta, aí o presidente, o, 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 o auditor do tribunal de conta disse, se você aprovar isso aqui, eles podem parcelar qualquer débito da prefeitura, então ele tem de especificar o valor, pronto, ele disse agora que deixou de ser repassado os quatorze milhões, ele tem de sentar com a câmara, esquecer nomes, esquecer política, a política é só daqui um ano, porque o município precisa, GDL, precisa se consertar, como a promotora disse aí no processo dela, comprometeu várias gestões futuras, e não é o que tô dizendo, não tá no processo. Muito bem, vereador, tem uma pergunta aqui de Carlos Pajeu, ele está perguntando o seguinte, a pergunta aí é para Maurício, se essa questão foi levantada em dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, e ele só vem contestar agora, dois mil e dezenove, na época, ele fazia parte da gestão, por isso, não contestava, é uma pergunta. Veja bem, Carlos Pajeu, pra quem não sabe, eu, Maurício, assim que eu assumi a, a, a legislatura, em dois mil e treze, eu entrei com a CPI, justamente da, do fundo previdenciário. Infelizmente, os prazos da CPI, GDL, era quinze dias, como é que você faz uma investigação em quinze dias? O regimento interno da Câmara e a lei orgânica, não, você só tem quinze dias pra fazer o levantamento e entregar, aí você pede um documento, um órgão, ele tem trinta dias pra lhe entregar. Ficava inviável. Na época, eu era o oposto do vereador Serra Branca, Serra Branca, muito sábio, entrou com pedido à Previdência e disse que tinha de derrubar a CPI, derrubou. Mas naquela época, eu já me preocupava e eu era da base. Então, esse assunto de dizer que eu era do lado, todo mundo sabe da sociedade, o quanto eu e o saudoso João Leocádio discordava das ideias do 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 prefeito. Era do lado, era fiel, porém, as coisas polêmicas que queria assim de botar de goela abaixo, a gente freava, era vencido, era vencido, tem dizer isso, era, era vencido, mas vencido de uma maneira que não curvasse a gente. João Leocádio ficou chateado várias vezes, a gente conversava muito, é tanto que se ele fosse vivo hoje, acredito que ele não tivesse mais na base, porque o município tá um desastre. Então, assim, não venha dizer, ah, porque era do lado, era porque, não, o lado meu é o povo, o lado meu é o povo. Muito bem, vereador, agora doze horas e um, uma hora e seis minutos para encerrar aqui a nossa, o na, a nossa, o nosso bate-papo, vamos trazer a participação de um ouvinte e aí você volta, dá a resposta pra ele e a gente se despede do jornal. Vamos então com a participação do ouvinte. Ouvinte Conexão, Conexão. O interessante também é que o gerente do Fumap, ele não apresentou nenhum documento oficial na Câmara, ele apenas fez uma digitação de um relatório e leu esse relatório, digitado por ele e não apresentou nenhum documento oficial, que ele, o Fumap, ele tem os documentos oficiais, ele tem o sábado atuarial, ele tem tudo, tem tudo, o Sagres, inclusive, né, que ele falava, mas não apresentou de forma transparente, então tem vários órgãos, né, tem as certidões que devem ser apresentadas, certidões de regularidade da instituição, então é tudo isso, precisa dos documentos oficiais e não documento digitado. Mas é justamente, meu amigo Edivan, quando ele foi a a Câmara, o que eu questionei, é porque quando começou esse déficit, quando começou deixar, como eles disseram lá, deixar de ter dinheiro pra repassar o patronal, quando se tem um problema, você tem que chamar os vereadores, olha, tá acontecendo isso, você tem de ir ao Ministério Público, você, mas você deixar, aconteceu um buraco negro, né, um buraco negro, porque como é que o gestor vai pagar agora esse débito parcelado com o patronal, se ele não teve, tá dizendo aí que não teve condições de fazer o parcelamento. Então, quando pegou o fogo, né, quando veio as denúncias do Ministério Público, quando a Câmara foi atrás dessa situação, ele simplesmente vem aqui, dá uma de bonzinho. Não, eu acho que quando você tá com problema, você tá com a dor, você tem que dizer, pra gente aplicar logo a medicação e resolver, caçar uma saída com vereadores de situação e oposição. Agora, tem de sentar, mas o prefeito tem medo do povo, imagina dos vereadores, se toca, aí fica difícil de conversar. Pense no município, esqueça política, vamos organizar o município, aí depois a política, quando que vem, né, só são quarenta e cinco dias de política, a gente escuta a política, a gente morre daqui pra lá, a gente vive, a gente ganha, a gente perde, então, vamos organizar o que tem que ser organizado, mas vamos descer do palanque, pelo amor de Deus, não venha, não venha trazer gestões, viu, pra gente não. Eu quero agradecer o espaço, João, João, Gediael, Tayhane, e esse espaço bom e pedir, a próxima vez, quando a gente estiver fazendo entrevista, que acontecer essas intervenções das pessoas que pensam, que mandam no município sozinho, dizer que eu nasci, me criei aqui, sou uma pessoa do bem, minha família também, como foi elogiada aí, também é uma família do bem, não somos agregados a erros, também confio nele, o que eu falo é da omissão do presidente, omissão, você responde. Então, assim, quando essas pessoas vêm pra aqui, pensar que manda na cidade, toma uma maracujina, sabe, venha lá, porque Maurício, eu sempre gosto de dizer isso, eu já não brigava quando tinha duas mãos e com uma, João, eu jamais vou brigar, eu faço é correr mesmo, mas eu não me intimido com o grito, não, meus pais nunca gritaram comigo e vem aqui, fala baixinho, os microfones é justamente pra que você fale baixo e o povo escuta, se você gritar no microfone, aí estoura os alto-falantes lá dos ouvintes e não fica bom pra sociedade. Vamos tratar autoridade como autoridade, respeito Marcos demais, como eu disse a ele, respeito que não acredito que ele sacou, não acredito agora com ele mesmo se admitiu, omisso em algumas situações. Quando você é omisso, principalmente na Fundo de Previdência, vai refletir e quem é o cliente principal, são os funcionários que pagam e tão comprometido, viu? Tão comprometido, obrigado e estou à expulsão a qualquer momento. Muito obrigado, agradecemos a participação do vereador Maurício Elias do Nascimento aqui no Jornal.